Estamos vivendo um momento de isolamento social, onde a nossa mente leva para o futuro apenas catastrofizando. E tudo que a gente imagina, o cenário vai ser do pior possível. Mas hoje eu vi uma postagem muito interessante e eu trouxe para ler para vocês. Porque ela fala de uma imaginação de um futuro de uma maneira muito diferente dessa que a maioria das pessoas está tendo e que causa esse pânico todo. A mensagem dizia o seguinte, isso foi em março de 2020. As ruas estavam vazias, lojas fechadas, as pessoas não podiam sair, mas o outono não sabia e as flores começaram a florescer. O sol brilhava, os pássaros cantavam, as andorias iam chegar em breve, o céu estava azul e amanhã chegava mais cedo. Isso foi em março de 2020. Os jovens tinham que estudar online e encontrar ocupações em casas. As pessoas não podiam fazer compras, nem ir ao cabeleireiro. Em breve não haveria mais espaço nos hospitais e as pessoas continuavam ficando doentes. Mas o outono não sabia. A hora de ir ao jardim estava chegando, a relva ficava verde. Isso foi em março de 2020. As pessoas foram colocadas em contenção para proteger os avós, a família, as crianças. Chega de reuniões, nem refeições, festa com a família. O medo se tornou real e os dias pareciam parecidos. Os dias eram parecidos. As pessoas começaram a ler, a brincar com a família, cantando na varanda, convidando os vizinhos a fazerem o mesmo, aprender uma nova língua, aprenderam a serem solidários e se concentrarem em outros valores. As pessoas perceberam a importância da saúde, o sofrimento deste mundo que parou, da economia que caiu, mas o outono não sabia. As folhas deixaram seu lugar para a fruta, os pássaros fizeram ninho, as andorinhas chegaram. Então o dia da libertação chegou. As pessoas souberam pela TV que o vírus tinha perdido a batalha e poderiam então sair para a rua. E elas cantavam, choravam, beijavam e abraçavam seus vizinhos sem máscaras e sem luvas. E foi aí que o inverno chegou, porque o outono não sabia. Ela continuou lá apesar de tudo, apesar do vírus, do medo e da morte, porque o outono não sabia. Ele ensinou as pessoas o poder da vida. Eu achei esse texto muito bacana. E eu prefiro acreditar nessa previsão do futuro do que em todas essas catástrofes que a nossa mente está nos levando. Fica a dica.